está aqui comigo aqui, uma voz eu vou entrar com o chão e falar com esse homem esse homem aí é para se internar eu vou sair aí, estou escutando uma voz quem me matar, uma voz, uma voz não vai perder os juízes não, uma voz do mal misericórdia para, 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 para é, é tu É bom?